Hoje, dia 10 de janeiro de 2022, estamos novamente aqui na antiga cidade de Jaguaribara, nas margens do rio Jaguari, testemunhando a passagem das primeiras águas que estão adentrando Castanhão. Hoje é um momento muito especial, porque das outras vezes que nós filmamos aqui, nós estávamos mostrando a água entrando ou fevereiro ou março, hoje nós estamos mostrando o mês de janeiro, que é um grande alento de que hoje, nesse ano de 2022, nós teremos realmente um bom inverno para o povo cearense. E principalmente para a região do Cariri, que é de onde vêm essas águas que adentram o Castanhão, vem através de todos os rios, gremam para o rio Salgado, O rio Salgado é um afluente do rio Jaguaribe, e o rio Jaguaribe então vem desembocar aqui no Castanhão. Então, realmente é um momento de glória para nós cearense, estarmos aqui testemunhando a entrada de água aqui no Castanhão, pela primeira vez este ano de 2022. O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é?